E olha só, nós vamos falar de saúde. Estou recebendo aqui a dermatologista doutora Laura Cruz, que vai me explicar aí um pouquinho mais sobre esse tema. Muitas dúvidas, né? Nesse período, principalmente, a gente deve redobrar atenção, porque é muita exposição, não é? Boa tarde. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde aos telespectadores. É um prazer enorme estar aqui. É muito importante esse tema de filtro solar, porque o nosso país é um país muito ensolarado. E a cada ano é importante essa visão, porque o câncer de pele aumenta. Cada dia a mais, nós não sabemos explicar por que está acontecendo isso. É muito bom que a população saiba a importância do uso do filtro solar. Perfeito. Tem muita gente que ainda tem dúvidas, né? E quais são os benefícios do uso do protetor solar? O que é que a gente pode, né? Claro que além de proteger a pele, evitar várias doenças, né? Então, é muito importante, hein? São vários os benefícios. Agora podemos resumir em dois pontos. Ele vai fazer a inibição do envelhecimento, o fotoenvelhecimento, e vai fazer a prevenção do câncer de pele. São dois pontos vitais para o uso do filtro solar. Perfeito. Então, para quem está em casa acompanhando a programação da TV Atalaya, a gente sabe que tem muitas mulheres que são bem vaidosas e que aí adquirem aqueles produtos, né? Da pele, com base, com corretivo e que já vem com protetor. Mas não é o suficiente? É assim, é muito importante que quando você vai usar o seu filtro solar, seja indicado por um dermatologista. Porque existem várias opções atualmente no mercado. Eles têm fatores que vêm associados à fotoproteção, que vai facilitar a vida para quem tem a pele oleosa. Então, não é qualquer filtro solar de quem tem a pele oleosa que vai usar, porque pode ser comedogênico, causa acne, pode dar alergia. Por isso que é muito importante a orientação do dermatologista. Agora, atualmente já vem os filtros solares com pigmento, que tem aquela brincadeirinha, a base que é o filtro solar, o filtro solar com base. Mas isso tudo vem para facilitar a vida do cliente e para criar adesividade no uso. Perfeito. Então, no caso, aqueles filtros que vêm com base, eles servem para a gente poder colocar na pele e poder sair. Mas a maquiagem em si, quando ela vem e contém o uso do filtro solar, ela é o ideal ou a gente tem que ter um certo cuidado para a quantidade? Atualmente, já temos a maquiagem inteligente, que nós chamamos, porque o filtro solar, de várias formas, eu até trouxe alguns aqui para o programa para a gente comparar no final. O filtro solar em forma de BB Blue, em forma de pó compacto, em forma de pó facial, tudo isso vem para facilitar com o fator de proteção. Então, é muito importante que quando a pessoa for comprar o filtro solar, ela use um fator de proteção no mínimo 30. E aí, associado a esse cuidado, ela tem que ver se o filtro é químico e físico. De um modo geral, os adultos têm indicação que use filtro que seja físico e químico. E as crianças, de um modo geral, são os filtros físicos que dão maior proteção. E se ele tem, muito importante, a proteção contra a UVB, porque a UVB, atualmente, nós temos uma preocupação muito importante com a UVA, que é a radiação, que também causa filtro solar. Não é a UVB. A UVB, ela é agressiva, ela queima a pele, o horário de pico dela é de 11 até as 3 da tarde. Já a UVA, ela fica o dia todo, do amanhecer até o entardecer. Então, assim, é aquela linha reta, por isso que atualmente os filtros solares têm a proteção contra a UVA e a UVB. Você olha no rótulo se ele tem a proteção UVA e UVB. Então, tem que ter os dois. Os dois. Se não tiver escrito UVA, ele tem escrito PPD, que é o fator que indica a proteção contra a UVA. Perfeito. Nós temos aí algumas imagens para mostrar. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho, doutora Laura, porque, às vezes, aparentemente, surgem algumas manchas na pele. São muito importantes essas imagens. Essas imagens são pessoas que têm pintas na pele. Então, essas pessoas que têm pintas na pele, elas têm que ter uma atenção muito especial com essas manchinhas. Porque essas manchinhas, com o passar do tempo, podem causar o melanoma. Então, é muito importante que uma pessoa como essa, dessa foto, tenha um acompanhamento com o dermatologista. É fundamental. Perfeito. E isso é importante, porque, às vezes, surgem as pintinhas, né? As chamadas pintinhas aí no corpo. E a gente acha que pode ser normal, natural. Então, já é uma indicação que a gente deve procurar. Ter o acompanhamento. O acompanhamento do dermatologista, né? Inclusive, existem muitos casos, assim, comuns, que a paciente vai para o dermatologista, ou o dermatologista fala, volta daqui a três meses e a paciente não volta, ela precisa saber que um ano depois disso, a vida dela pode estar em jogo, porque está em risco, porque pode se transformar numa melanoma, uma manchinha dessa. Olha aí. E nós temos uma imagem também, que é o método ABCDE. É. Essa regrinha é uma regrinha básica. Certo. Que é muito fácil para as pessoas que têm manchas na pele. Quando você tem mancha na pele, você observa essa regrinha. Essa regrinha é assimetria, há de assimetria. É como se você tivesse uma pizza e dividisse a pizza no meio. Então, um lado da pizza tem que dar igual ao outro lado. Se tiver assimetria, já é uma mancha que exige cuidado. Outra coisa, os bordos irregulares. Você vê como esse exemplo da foto, ele não tem o bordo regular. Outra coisa, a cor, a mesma manchinha, ela tem várias cores. Então, uma manchinha que é vermelha, é acinzentada, é castanha, mostra mais um ponto de preocupação. O diâmetro aumentando cada vez mais. Ah, doutora, eu tenho uma manchinha e cada dia mais ela está aumentando de tamanho, está evoluindo. Não sei explicar por quê. E aí, a evolução dela de uma manchinha pequena, ela passou para uma mancha bem grande e com esses sinais que eu falei anteriormente. Então, todos esses são pontos que chamam a atenção para você procurar o dermatologista e acompanhar melhor. Então, é importante ficar atento. Esse método é uma forma simples de chamar a atenção, né? Simples, essa regrinha. E que faz com que a gente fique atento. Realmente, muito importante, né? Adorei essa dica do método, não conhecia. É muito importante. E acho que é de uma forma muito didática, dá para todo mundo aprender. Porque, às vezes, a gente acha que tudo suja, ah, uma bobagem, uma manchinha aqui, né? Vamos deixar aqui. E não é bem assim, né, doutora? Pois é. E nós temos aqui também alguns tipos de protetores. Eu gostaria que a senhora falasse para você. Sim, trouxe alguns para exemplificar. Para poder exemplificar, né? Atualmente, no mercado, esses são lançados, os protetores solar, com a facilidade do dia a dia, adaptado à vida do paciente. Então, aquela mulher que ela trabalha, ela trabalha com o público, tem que estar com a pele bonita. Faz a aplicação do filtro solar, que é muito importante. E a primeira aplicação, você fazer em casa, 20 minutos antes de você sair. Você faz no corpo todo, faz no rosto, faz no corpo, nas áreas mais escondidas, as orelhas, o dorso das mãos, o dorso dos pés. E aí, com o passar do tempo, você vai retocando de duas em duas ou de três em três horas. Então, aqui é um BB Blue em forma de pó compacto. Aqui, já é um filtro solar, pó, facial, em forma de bastão. Quer dizer, super fácil da mulher carregar na bolsa e retocar. Sim, prático, né? Além do básico que ela já fez antes. Que tem que colocar que é o que não tem cor, né? Na verdade, a gente tem que usar o protetor solar no corpo inteiro. Mas aí, essas são as formas que a gente pode utilizar com pigmento, né? Isso, que geralmente é usado no rosto. Perfeito. E aqui, outra variante também, você vê que aqui tem o fator de proteção solar. 70, né? Anti-oleosidade, efeito mate. Essa questão do efeito mate é uma vantagem a mais que ele coloca pra mulher não ficar com o rosto brilhando. Certo, que tem a pele mais oleosa, né? E aqui você vê no rótulo, proteção VB e UVA. Muito importante que totalize... Toda vez que você for adquirir, né? Aí, um protetor. Se não for recomendado pelo profissional dermatologista, você precisa, vai adquirir. E você já observa todas essas informações que a doutora Laura está mostrando aqui pra gente. Esse é o fator de proteção 70, tem a proteção VB e UVA e traz as seguintes vantagens. É toxico, anti-oleosidade, é contra a acne. Então, atualmente o mercado está rico de opções. Agora, é muito importante que você tenha a orientação do seu dermato. E com relação à questão do filtro solar, a importância dele, porque ele vai fazer, como eu falei anteriormente, a prevenção do câncer de pele. Sim. Que as crianças devem usar a partir de seis meses. Antes disso, não devem fazer exposição. A exposição solar indicada é antes das 10 horas. E em regiões como aqui no Nordeste, que o clima, a posição geográfica é diferente antes das 9 horas. Então, antes das 9 horas. Aqui já tem o horário que é diferenciado. Isso, isso mesmo. E muito importante essa questão de você fazer a reaplicação. Porque, na realidade, as pessoas não usam a quantidade correta que deveria usar do filtro solar. E a gente não tem muito hábito da reaplicação, né, doutora? Aí, como seria a quantidade correta? Rosto, pescoço, orelhas, uma colher das de chá. Mas, geralmente, as pessoas não usam. Aí, importante, braços, uma colher das de chá. Tórax, duas colheres das de chá. Então, assim, é muito importante que o paciente saiba essa referência para ele poder fazer a aplicação correta. Agora, uma grande dúvida, né? Noite, todo mundo em casa, celular no rosto. A gente precisa do uso do protetor, mesmo quando não estamos no sol, doutora? Veja bem, é importante esse foco. Porque a luz visível, ela também altera. Principalmente para aquelas pessoas que têm melasma. Então, assim, a luz visível, celular, TV, computador, ela vai interferir na formação da mancha. Então, é muito importante que a pessoa também faça a prevenção. Não faça a exposição demais e também use o filtro solar. Independente de estar no sol, mesmo que esteja em casa, se tiver luz, você tem que estar utilizando o protetor. Tem gente que já acha, não, estou em casa, não preciso mais. Isso, não, outra coisa é o secador de cabelos, que tem a infravermelho, que esquenta. Secador de cabelos, chapinha, o forno do fogão, tudo isso também influencia na piora das manchas. Perfeito. Doutora, quero agradecer a participação da senhora aqui, viu? Dicas muito úteis, prazer todo meu. Volte mais vezes, viu? E eu gostaria que a senhora deixasse aí uma mensagem pra quem está em casa, né? Você está só aproveitando tanto o verão. Gente, eu gostaria de deixar uma mensagem pra dizer que não só o filtro solar, mas também roupas são acessórios que você pode usar, que tem proteção UV, chapéus vão lhe ajudar bastante. Os óculos, porque os olhos sofrem muito com relação ao sol e podem ter catarata e outras alterações causadas pelo sol. Então, não esqueçam o filtro solar e cuidem-se. É isso aí. E assim a gente encerra o quadro Saúde em Dia de Hoje.